Sim, no vídeo de hoje nós vamos curvar tiros de arma de fogo usando canos de PVC, exatamente, canos de plástico. Temos aqui todos os canos que a gente vai utilizar no vídeo de hoje e esse cano aqui da Thumb não se enganem, não é de ferro, ele é de PVC, eu só pintei ele para ficar mais bonitinho e basicamente nós vamos construir caminhos de canos com várias curvas e vamos dar um tiro de um lado, projétil percorrer o cano e estourar objetos na outra extremidade. Esse é um vídeo que os Mythbusters já fizeram só que com canos metálicos, hoje nós vamos fazer esse teste com cano de PVC, o atos que dá certo, vamos saber nesse vídeo de hoje. Se liga, a nossa primeira curva está pronta, olha só a curvatura que está isso aqui, eu vou colocar até mais, quero praticamente uma curva de 45 graus nesse negócio, inclusive esse cano que eu peguei, ele é para água quente, então ele aguenta altas temperaturas, bom, tende a ser um pouco mais forte, né? E para a gente saber se deu certo, é claro, eu vou deixar um alvo aqui desse lado, essa latinha para começar está vazia, eu comprei uns alvos mais bacanas para a gente colocar, temos essas quatro latas de tinta cheia, mas eu quero deixar para os nossos percursos maiores, né? Vamos começar esse mais lento com aquela latinha vazia, para esse vídeo de hoje nós temos revólver calibre .22 e revólver calibre .38, eu acho que o que vai ter melhor resultado é o .38, que ele é um projétil relativamente grande e lento, né? Tratando de armas de fogo, eu acho que é isso que a gente precisa para não romper o nosso cano ali reto, um projétil mais pesado e mais lento, mas para começar vamos só testar aqui com o .22. Lembrando pessoal, nós estamos em uma propriedade rural, privada, em um ambiente 100% controlado, com todas as medidas de segurança necessárias, eu tenho autorização para manusear armas de fogo, aqui a gente está usando o mesmo princípio do clube de tiro, essa é uma área aqui do sítio destinada à prática com armas de fogo, porque o projétil entra direto no barranco, não tem perigo de sair daqui, nem prejudicar ninguém. Dito isso, vamos começar nossos testes, como eu falei, com uma .22, só para a gente sentir aqui o esquema. Caramba, que medo de quebrar esse cano. Vamos, caninho, aguenta. Ah, eu não acredito. Deu bom e deu ruim. Quebrou o cano. Hum, já sei o que aconteceu. Ele quebrou aqui, foi a quina do negócio que quebrou ele, porque, olha só que maravilha, o projétil fez a curva, entrou aqui, ó, varou nossa latinha. O que eu acho que aconteceu, que eu estou usando esses blocos para curvar eles, eu vou ter que pegar um cálcio ali de tecido, alguma coisa, porque a pressão do cano contra o negócio ali, que fez ele quebrar. Vai dar um jeito. Olha só que legal, dá para ver, ó, deixa eu vir na luz aqui. Dá para ver o risquinho ali do caminho do projétil na lateral do cano, bem legal. Ó, peguei aqui uns pedaços de tecido para a gente melhorar a nossa gambiá. A gente é rei das gambiá, tá ligado? Ó, agora eu deixei bem arqueado, com três apoios. Para não ficar pegando teste repetitivo, eu já vou colocar mais uma extensão aqui. Ó lá, quem falou que adulto não brinca de Hot Wheels? Se liga esse S que a gente fez aqui, ó. Ele vem, tem uma curva para a direita, uma curva para a esquerda. E nossa latinha, eu já coloquei uma lata de tinta ali. Esse é um dos vídeos mais divertidos que eu já gravei nesse canal, sério. Segundo tiro, vamos seguir com o nosso 22. Até ele não conseguir chegar no fundo do cano, é bom também para eu ir aperfeiçoando ali as minhas habilidades com a minha pistinha nova de Hot Wheels, né? Então vamos lá, 22. Três, dois, um. Ah, moleque! É o Hot Wheels. Quebrou mais um pedaço do nosso cano. Quero entender o que está rolando. É nessa primeira curva. Acho que eu vou deixar a primeira curva mais suave. Mas ó, que louco, pintamos o cano aqui. O jet entrou retinho, ele não está vindo nem de lado. Parece que está forte ainda, hein? Vamos lá, vamos já aumentar, fazer mais um S aqui. Fiz um reforço aqui de Silver Tape. Percebi que foi mais ou menos no mesmo tamanho, ó, que quebrou as duas primeiras vezes. Foi aqui nessa primeira parte, não estava nem com uma angulação tão grande. Eu já vou partir para uma manobra ousada aqui. Eu vou colocar esse joelho, que é uma curva bem angulada aqui. Então ele já vai fazer uma curva para cá e eu já vou fazer mais um S para lá, né? Para a gente ficar com três curvas. Vamos aumentando o número. E antes do nosso próximo disparo, temos uma mensagem do nosso patrocinador, que é claro que é a Bang Energy Drink. Eles fazem esse energético aqui maravilhoso. Achei uma lata perdida aqui de Lemon Drop no sítio. Melhor achado de todos. Bang é o melhor energético que tem. E lembrando vocês que todos vocês aqui do Barone Lab tem 25% de desconto no site da Bang usando esse código aqui, BARONE25. Se não fosse pela Bang, jamais seria possível investir tanto dinheiro em cano de PVC para fazer Hot Wheels de adulto. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. E de volta para o vídeo. Preparado o nosso próximo percurso, algo me diz que esse vai dar errado, porque coloquei aquele joelho aqui, só que ele vai estar vindo por esse canto aqui do cano. Ele vai estar vindo pelo canto de cima aqui, fazendo essa curva aberta. E aí ele vai bater bem forte aqui. Vamos para o nosso round 3. Até agora todos deram bom. Dessa vez temos um joelho ali, extremo de 45 graus. Peraí, deu ruim em algum lugar, agora basta descobrir aonde. Quer ver que foi naquele joelho lá? Ó, dessa vez segurou aqui no começo, hein, ó. Não quebrou aqui. Quer ver que saiu aqui? É, ó. Quebrou esse joelho. Já era de se esperar, ó. Vamos ver se saiu pelo menos um fragmentinho aqui. Nada. Arrumei a nossa conexão. Agora eu fiz um S do Senna. Se aguentar esse com 22, a gente vai para o 38. Olha isso. Olha a extremidade dessa curva. Se a gente conseguir fazer isso com um mero caninho de plástico, vai ser épico, hein. Ah, moleque. Não acredito, deu bom. Eu deixei ela de comprida dessa vez, eu não mostrei ali, ó. Ó, entrou e não saiu. Tá aqui dentro ainda o projeto. E olha só, ele conseguiu fazer essa curva aqui nervosa. Mas vamos fazer agora com o 38, a nossa ideia já deu certo. Se der bom com o 38, vocês curtirem bastante. Quem sabe no próximo vídeo a gente faz uma pista enorme de Hot Wheels aqui. Cada cano desses custa 80 reais. Mas se o vídeo der bom, vocês curtirem bastante. A gente investe uns 2 mil em cano aí para fazer um percurso bacana. Agora ele, 38 Special. Será que esse caninho mequetrefe vai segurar? Ó, fiz de um jeito diferente aqui agora. Eu deixei ela meio de lado assim, tá vendo? Para a gente tentar ver o projeto batendo aqui. E nesse ângulo vai ficar legal porque vai fazer um rasgo grande aqui. Meu Deus, não acredito! Caraca! Um caninho de PVC plástico. 28 milímetros. Curvou. Um tiro de 38 aqui. Eu achei que o nosso S do Senna aqui não ia resistir. Olha só, não é que segurou. Caramba, que top! Fez um senhor rasgo aqui ainda, hein? Pegou de lá. Olha, saiu ainda. PQP. Vamos ver isso aí em super câmera lente. É, rapaziada. Não é que o negócio funciona mesmo? Eu achava que ia quebrar com o 38. Mas como sobrou uma latinha de tinta e tem esse pedação de cano aqui da Thambia, eu vou tentar fazer uma gambiarra. A gente tenta dar o nosso último disparo. Aquela mesma curva cotovelo que deu ruim no 22zinho. 3, 2, 1. É, eu vi saindo ali no cotovelo. Vocês viram o pedaço de terra saindo fora ali? Para ver aqui, né? Pedação de terra saindo. Realmente, essa curva aí, cotovelo, tem como não. Que tiraço. Bom, sobrou mais uma lata. Até aqui tá vindo mole, mole esse 38. Vamos deixar aqui assim. Esse atravessa lá de comprido. E eu vou colocar mais alguma coisa aqui no fundo. Vou pôr essa madeira aqui para a gente tentar recuperar o projétil. Se ele continuar visível. É o mestre das gambiarras, né? Mais um. Vai, moleque! Mais uma para a conta. Olha só. Nem varou a lata. O projétil tá aqui dentro. Bom, então se você tinha dúvida se é possível curvar o tiro usando um cano de PVC de plástico. Sim, é possível. Se vocês querem que eu faça uma parte 2 com um trajeto muito maior. Deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo. Deixa o seu like. E aí, ó. Tigre e a Manco. Se quiserem patrocinar uma parte 2. Para a gente construir aqui o maior trajeto Hot Wheels de adulto do mundo. Entre em contato aí com a gente. Quem sabe, ó. Testar seu cano numa verdadeira prova de força. E é isso, pessoal. Tá aqui um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. Aqui é uma plenitude com os vídeos desse canal. E aí, estamos juntos. Até a próxima. Valeu. Fui. Perfect.